Oi, pessoal! Tudo bem? Olha só, não falem de mim. Eu não consegui me controlar. As meninas compraram motinha. Olha a motinha da Laura. Vocês acompanharam no vídeo aí. Se vocês não acompanharam a saga da compra da motinha da Laura, acompanhem aí. E a Helena ganhou um super patinete rosa, que é a cara dela. Pois é. Só que, e daí? Eu vou ter que ir de bicicleta? Sim. Para acompanhar elas? Nunca, né? Aí eu fiz aqui, chorei para o papai e falei, investe em mim, aposta tudo bem. E daí, nós vamos em busca da minha motinha. Primeira coisa, meninas, mostra para o meu pequeno deles, vai. Primeiro põe o meu capacete, porque as meninas tem que pôr o capacete. Está aqui, já está separadinho. E daqui uns dias vai ter uma super surpresa, gente. Vocês sabem, comenta aí o que vocês acham que tem aqui. Aqui atrás, dessa embalagem. O que vocês acham que é? É grande, hein? Olha aí, do tamanho maior que a Helena. Ih, rapaz. É maior que a Helena, então ninguém sabe. É segredo. Ah, gente, se vocês quiserem ver detalhes das motinhas, do patinete, vocês têm que ir lá no canal das meninas. Certo, papai? É. Olha lá, Laurinha, de capacete, muito bem. Com a sua motinha linda. Amor, eu acho que eu quero uma igual da Laura. Pode ou não? Pode, igual a da Laura. Não, tem que ver se está para você, mãe. Ai, gente, mas... Eu acho que isso é um pouquinho maior para você. É, porque a da Laura é uma das menores. Olha isso aí que eu ligo. Olha a da Helena. Tem a chavinha, eu liguei assim, mas não está ligando, ó. Não está andando. Dá para apertar só andar, tá, Helena? Aham, apertar assim e daí agora ligou, ó. É porque liga o painelzinho aqui. Sobe aqui, aqui, aqui. E o da Laurinha, o painelzinho aqui, ó. Nossa, olha como é que fica no vídeo, Laura. É porque é digital. Então, gente, e aí, comenta aí o que vocês preferem. Será que eu não pego um patinete, talvez? Eu tenho opções, tem várias opções. A gente vai na loja. Eu vou ter que testar os dois? Mas, ó, vocês não podem vir tão rápido, senão eu tenho que correr. Então vai, vem. Um, dois, três e bora. Olha lá, gente. Ó, ó, Laura, ó, Laura. Ai, Laura, pelo amor de Deus. Faz a volta. Bora, Laurinha. É, a gente tem que ver o que é esse apitinho aí. Ó lá. E agora a Helena. Bora, Helena. Nossa, a Helena tá toda rosa, né? O sapato rosa. Capacete rosa, motinha rosa. Agora, então, teste pra saber se eu posso comprar uma motinha pra mim. É dirigir ou um patinete? Primeiro patinete. Primeiro patinete, então bora. Eu faço espaço pra você. Tá. Legal? Bem louco. Pra saber se a mãe pode comprar, ela tem que testar se ela sabe andar, né? É, e daí como eu ainda não sei o que que eu vou pegar. Se eu pegar talvez um patinete ou uma motinha, então primeiro eu vou testar o patinete. É isso? É. É aqui que acelera? É. Mas aqui estreia e aqui também estreia, tá? Tem regulagem, mas eu não vou regular não. Vou andar na altura da Helena. Ah, esse regula a altura do volante e do cilinho. Posso ir? Pode. Espera aí, eu vou passar na hora que chega e do outro lado também chega. Meu Deus. É rápido, né? É não, mas devagarinho. Qual que é a prova? Vai ter desafio? Tem que fazer o retorno. Não, mas o desafio vai ter que ser feito com o meu. Tá bom, mas... Que eu comprei. Então vai ali, faça um retornozinho e volte, por favor. O patinete foi aprovado. Sim. Foi aprovado já? Já, oi. Nem fiz a curva. Opa, opa. Gente, eu nunca dei de moto assim, sabe? Eu dirigi... Laura, você tá muito ousada, hein, Laura? Agora vai na motinha agora, Jéssica. Na motinha. Agora eu vou ter que fazer com a motinha, porque a motinha é mais pesada e um pouco mais difícil. E mais alta. A Laura já tá tipo assim. Ó, Laura, devagar, Laura. Ó, 20 km por hora. Só dentro do condomínio. É verdade. Ah, então. Falando nisso. As meninas e eu também só vamos andar aqui dentro do condomínio. É, fora... A gente acha um pouco arriscado. É. Pra não falar bastante, mas enfim. Mãe, capacete. Cada... Não, eu não preciso. A mãe não precisa não, filha. A mãe... Ah, lembrando que isso aqui e o patinete não precisam de carteira de motorista e nem de carteira, né, pra dirigir moto e nem capacete. Não é obrigatório. Mas pras crianças vai ser... A gente põe em capacete porque... A gente botou obrigatório em capacete. É, porque a lei sou eu que faço aqui em casa. Ah, agora eu entendi. Então, bora. Aí você acelera igual moto? Não sei, ué. Você aqui quer uma moto pra você aí, ui? Olha ela! Como fiquei na minha motinha? É, um pouco pequena pra você, eu tô achando, hein? Você acha? Talvez, hein? É. E aí, pessoal, vocês acham que eu devo pegar uma maior? Eu acho que a gente tem que ir na loja. Vamos na loja ver, então? Você tá, pera aí, mãe. Pera, pera, deixa eu fazer a curva. Deixa eu lá. Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? É, mas fazemos a curva no moto, eu acho. O patinete é mais potente, parece. Ah, por ser menor. Eu acho que a rodinha é menor. Ah. Então, ó. A Eliana ligou até os farolos agora já. Vou dar até a carona, hein? Ó, agora, ó. Ah, ela lá pedalando. Ah, eu vou dizer o seguinte. Olha o carro vindo aí. Na verdade, gente, isso aqui não é uma moto. Isso é uma bicicleta elétrica. Só que aí eles fazem ela ficar toda com a filha que parece uma moto. É, eu acho que por enquanto tá aprovado. Vamos na loja ver, então? Bora. A gente tem que mostrar a gente, a mãe, nós buscamos. É verdade. Então vai, vamos só uma voltinha. Só uma voltinha. Eu vou guardando a moto, então, tá? Então vai. Bora, meninas. Mas não vai muito rápido. Vai. Você que não regula a velocidade. Será que é a velocidade? Bora, bora. Você que regula. É muito legal. O papai foi embora com a motinha. Não, volta. Volta, senão a loja vai fechar. Eu não vou conseguir ver as minhas. Ô, gente. Vocês vão ficar dando voltinha aí? Vocês estão querendo me enganar, né? Bora embora, gente. Vamos embora. Bora, bora. Vambora. Bora, bora. 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 Gente, chegamos numa loja aqui que tem mil modelos. Olha esse modelo... Não, sério. Aqui lá. Olha esse aqui, Júlio. Aqui lá. Olha esse aqui, Júlio. Aqui que tu não achou. Não, gente. Na verdade, vocês viram aí que foi uma trollagem. É. Então, é isso. E daí, olha lá. Tem várias. Tem várias coloridas. Só que eu amei... Eu amei mesmo essa aqui, ó. Só que eu acabei de descobrir. Não, mãe. O que é que eu descobri, Júlio? A gente não fiquei bem aqui, não fiquei não. Olha. A gente não mereceu uma, não? Bom, se o pessoal achar que sim, tem que comentar. Se não, não. Parece a moto da Barbie mesmo. Essa daqui é a minha moto. Só que o problema é que essa moto aqui tem que usar... Tem que ter carteira. Tem que ter uma carta. E tem que ter carteira. É. Ixi. Eu tenho carteira? Não, mas aí como é que você vai andar a moto da Barbie? Não, eu não sei aqui, ó. Essa eu não preciso. Essa aqui também precisa? Essa precisa? Essa eu preciso. Meu Deus, mas essa aqui... Até a final de 2025, ela não implica nada com relação a esse modelo. Meu Deus, mas ela é bem grande. Mas essa é muito escutada. Essa é a da Laura, disse que eu não posso pegar igual. Aí tem a branca. Na verdade, eu queria a da Barbie, mas eu não posso porque eu não tenho carteira. Aquela lá, ó. Aquela lá. Essa. E essa, essa. Eu acho que essa é a da do papai. Não sei. Eu achei que aquela lá, Junho. Meu papai, eu acho que ela é muito escutada. Essa aqui, então, não? Eu acho que é essa, porque você tem que ter uma olhinha. É, mas é uma olhinha pra você. Olha essa branca. Olha, pra mim ia ficar bonita essa. Segura aí. Você achou aquela pequena? Olha a diferença da Jéssica na Kelly nessa. Aquela tava minúscula mesmo, tá? Deixa eu ver se eu tenho que me ver. Deixa eu ver se eu tenho que me ver. Me sinto uma, não sei lá. Olha. É, aí fica legal. É uma moto de verdade. Olha, ó. Essa é grande. Que legal. Tem uma espetazinha, ó. Mas essa aqui tem sua cara. Isso tem muito minha cara, né? É. O que você acha? O que você acha? É, essa é mais... Eu acho que vai sair em breve também. Mas você acha que é arteira, talvez. É muito grande, né? Eu acho que eu vou ter... Quer achar uma mais feminina pra você, então? Aquela não pode. Aquela. Não, obrigada. Então vamos procurar mais um pouco, então, pra encontrar finalmente a minha motinha. Pra não ser a mesma novela que foi da Laura. Porque é da Laura, pra gente encontrar a motinha da Laura. Eu escolhi essa, não essa. Por quê? Porque essa. Na verdade, a Laura escolheu esse modelo, mas a dela é verde, igual se a esguida ela andando aí, né? Então, é isso. Bora, partiu, porque senão fica tarde e eu vou ficar sem minha motinha. E eu vou ter minha motinha hoje. É hoje. Então partiu, mais loja. Olha só, gente. Estamos indo em busca da motinha e passamos simplesmente pela praia. Ai, é muito legal essa sensação. É. E o beat tênis tá rolando solto. Tá, olha lá. Gente, na minha escola, as crianças, os meninos, não gostam de jogar futebol. Eles preferem jogar piquipondo. É, e depois evolui pro beat tênis. Agora eu tô na dúvida aqui, Júlio. Deixa eu falar um negócio com você. Eu quero uma motinha maior, certo? É, vamos ver, né? Uma motinha maior cabe no carro? Não. Como é que a gente vai fazer? É que eu tava na área pensando agora. Não sei, eu corto a mala. Só tem duas malas e uma motinha. Nossa, tem motinha na casinha. E aí, o que a gente faz? Não, olha pra mim. Pô, a motinha serve pra andar na rua, né? Você vai andar. Eu? É. É a motinha. É verdade, você vai andando. Será que eu dou conta? Eu vou tentar, hein? Que medo, gente. Qual outra coisa eu vou? Não sei se eu vou querer encontrar essa motinha hoje. Acho que eu vou pedir pra entregar. Tá bom, eu posso pedir pra entregar? Não posso? Então, temos opções. Gente, tá chovendo? Se não tiver a possibilidade. É bom, também nem tem como falar assim, né? E se eu não encontrar a motinha? Eu já tô passando pra me encontrar. Tem 600 metros. Não. Nem vem. Bom, gente, chegamos aqui numa loja. E eu acho que aqui as coisas mudam. Na verdade, tem aquela... Essa moça tá me perseguindo. Olha lá, ela lá, ó. Mas eu não posso, gente. Eu acho que eu vou ter que tirar a carteira. E daí, aqui tem várias outras que elas são um pouquinho maiores. Né, meninas? É muito difícil. Se é de uma roda só, Deus me livre. É dificílimo de andar. É muito difícil. Olha essa. Essa aqui é linda. Olha aqui. Essa aqui, ela é tipo... É. Holográfica. Medálica. 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 Mas olha aqui, ó. Olha aqui. Essa aqui parece, tipo assim, parecida com a de vocês, não parece? Parece. Parece. Oxi, o mesmo modelo. É verdade. Não, parece muito. Mas essa aqui, ela é um pouco maior e parece a de vocês. Quer dizer, a da Laurinha, né? Essa daqui domina muito. Ai, é linda essa, mas... Olha lá. Fora. Meu Deus, tem uma aqui fora. Ai, só falta o tecido vendido, né? Igual tipo a da Laura. Aí eu me dou mal demais, né? Olha essa aqui. Que fofa. É verde igual, igualzinha a da Laura. Você viu que tem uma cadeirinha aqui atrás? Dá pra adaptar? Ah, deve ter vendido já, não, Júlio? Essa aqui tá vendida ou dá coisa aqui, moço? E aí, Laura? E aí, Laura e Helena? Será que tá vendida? Será? Tá vendida isso aqui ou não? Não, não. Aí, dá pra trocar aqui por almofadinha? Dá, dá pra colocar. Põe a almofada ali. Ah, que barada. Ah, tá aqui a almofadinha. Você encaixar lá? Daí é só encaixar ali. Mas essa tá pronta, então, pra gente levar? Não, mas essa é de criança, não? Não, uai. Quanto cavalo tem esse aqui? Quanto mil watts? Ó, então você aguenta nós, olha. Nós. Obrigada, hein? Obrigada pela parte que me toca. A minha menorzinha, Laurinha. Nossa, Júlio. Meu Deus. Eu acho que é a mesma cor, né? Eu vou roubar pra minha. Não, a sua é muito parecida, Laura. Eu acho que essa aqui parece como se fosse a versão um pouquinho maior da da Laura. É verdade, parece. Não parece? Só que com esse... Ai, ai, ai. Tem essa, ó. Pera, tem essa cor verde. Aí tem... Tem patinete também. Tem patinete com um banquinho, igual o da Helena. Esse aqui é praticamente parecido com a da Helena, né? Ai, tem uma coisa que muda. Ai, eu também tenho esse patinete. Não, mas aí é aquele lá. Eu não ando. É tipo um hoverboard, não. Ah, tem tipo um triciclo, ó. Esse aqui é tipo um triciclo. E aí, ó. Essa aqui. Mas essa aqui é tipo metálica. Você acha que essa aqui... Mas a minha bicicleta é dessa cor, Laura. Não, mãe. Mas vai combinar a cor, amor. Será? Mas... Ai, tô na dúvida, Laura. Porque a gente podia combinar vocês, você com a sua motinha verde, a Helena com patinete rosa, todo mundo com coisinha colorida. Porque se eu pegar o bege, não é colorido. Então, papai, também é... E eu gosto de... Eu gosto de colorido. Se tivesse um rosa, eu queria um rosa, mas não tem, né? Então, vamos pegar o verde. O verde. Vamos perguntar pro papai se dá? Ai, eu gostei. Será que dá pra testar? Eu não posso perder esse momento. Júlio, é mais difícil ou é tipo hoverboard? A Laura queria que eu comprasse isso pra mim. Ela queria que eu me... Júlio. É mais fácil. Você tá louco. É mais fácil. Eu tô andando. Eu tô percebendo a habilidade que você tá andando. Ai, tá incrível pra frente. Júlio. Júlio. A Laura queria que eu comprasse isso pra mim. Eu acho que ela tava com segundas intenções, né? Pra cima de mim. No lugar da motinha. É melhor parar, né? É melhor parar. Ai, o Júlio descendo a rampa lá. Ai, Laura. Acho melhor parar o Júlio. Qual que é a tática? Segura. É, mas foi assim que eu quase caí, né? Você o quê? Lembra que eu quase caí? Você voou. Não, mas eu não tava segurando. Tava no muro. É. Tava com a mão no muro. Na verdade, eu tava meio no muro. Ai, enfim, gente. Essa cena é épica. Mas ninguém mais tem, porque já foi retirada da internet. Não, eu pus o pé na frente e daí o hoverboard passou assim, me deu uma rasteira e eu caí pra trás. Épico. Bom, gente. Eu acho que tá escolhida essa aqui. Ele tá ajeitando ali. Vamos ver se vai dar tudo certo. Ai, meu Deus. Tô ansiosa. Já parou de chover. Agora entendi porque você riu e já tá chovendo, né? Ó, parou de chover. São Pedro foi gente boa com você porque deu tudo certo. E a motinha é essa. Ai, Laura. Só que, ó, como tá o banquinho pro Gabriel, não dá pras meninas irem de carona. Então, o papai vai sozinho levar a motinha. Tomara que ele chegue. Ele deu aqui, ó. Não, tem que ser aqui, ó. Não, mas aqui é pro Gabriel. Já tava assim, ó. Era perfeita, gente. Essa moto foi feita pra mim. Vocês não tão entendendo. Vamos que a gente chega lá no condomínio e vai andar juntas daí. Será que eu vou dar conta de andar nessa moto maior? Eu tô aqui toda animada. Eu não consigo andar, ó. Não, você tá muito pequena. Ainda fica de ponta de pé. Perigoso. Mãe, você pode guardar seu celular aqui na minha casa. Ai, que legal. Tem tipo um negócio aqui, ó. E ela tem Bluetooth. Ainda dá pra pôr música. E dá pra colocar negócio de GPS também. Essas coisas lá. Que legal. Tem lugar aqui, ó. Pra guardar aqui coisa. E aqui também tem... Cuidado que tá ligado. Não pode acelerar agora. Tem que ver aqui, ó. Quando tiver ligado, não pode mexer em nada. Aí tem buzina. Tem seta. Tem farol. Ai, gente. É muito fofo. Amém. É tipo a mamãe da da Laura. Quer uma carona? Não, não cabe você aí, não. Minha moto toca, Laurinha Helena. Adorei. Gente, sério, perfeita pra mim. Amei. Cuidado. Não. Meu Deus, Jessica. O Júlio perguntou se isso aqui era pra descer. Mas o Júlio disse que ia andando. Tipo Hot Wheels. Como não, Júlio? Não, não, não. Cadê o Hot Wheels na veia? Tomei ventos já. E o Motinho, amei. Ai, porque aí, como isso aqui não é moto, é uma bicicleta elétrica, o Júlio tem que andar com o GPS como se fosse uma bicicleta, né? Tem opção aqui no Google. Eu botei, deu 50 minutos, porque é uma bike normal, mas é uma bike motorizada. Ah, entendi, são 14 quilômetros, então tá de boa, porque a autonomia dela é 30, né? Cinco, vai, tá. Cinco, ah, então dá pra ir voltar. Quem vai achar primeiro? Você de carro ou eu de bicicleta? Ó, você não me suma com a minha bicicleta, hein, pelo amor de Deus. Então bora, menina, bora, bora. Gente, o que vocês acham, que ele chegou antes ou depois? Pai, senta aqui na pontinha. O moço aqui da loja disse que ele vai chegar antes. Não sei. A maior dificuldade vai ser achar o caminho de casa. A maior dificuldade é começar. Mas aí eu botei agora pra seguir o GPS. É porque, veja, a gente mora como se fosse em outra... É bem do outro lado, entendeu? Não entendo, bota com a gesta. É, bora, bora, então tá. Ai, meu Deus. Vai, Júlio, cuida bem da minha moto, hein? Da minha moto bicicleta. Ah, é verdade, é legal testar isso, né? Pra gente saber. Não, ó, testa só um pouquinho que a gente vai sair junto. Vai até isso aqui. É? Júlio, pelo amor de Deus, devagar. Meu Deus. Cuidado que ela derrapa. Eu vou de helicóptero. Acabou de sair. Aham. E aí? Ela é forte? Mas ela é legal? É? Vamos testar lá no condomínio, né? Eu vou pegar o carro ali, então. Ai, ela é linda! Eu amei. Cuida dela, hein, Júlio. Ó, gente, já estamos no carro, eu e as meninas. Pra mim tá dando 38 minutos, 14 quilômetros. E pra você, Júlio? 50. 50 minutos. Mas, vamos ver quem vai chegar primeiro. Ah, e quando eu chegar lá, eu mostro, né? Então, bora. Bora! Bom, pessoal, já estamos chegando em casa. Falta uns 4 minutos, mais ou menos. Na verdade, no condomínio, né? É, no condomínio, não em casa. Mas vamos ver se o papai vai estar lá, hein? Sim. É, a gente veio no tempo que o GPS indicou mesmo, no tempo lá. E vamos ver se o papai vai demorar mais, porque até então o dele tava demorando mais que a gente. Aham. Ou se ele já vai estar lá em casa. É, certo? Ah, e será? Será? Vamos ver. A gente vai filmar ali a gente chegando no condomínio, porque vai que ele não conseguiu entrar, porque ele não tá com controle. É mesmo. É verdade. A não ser que ele tenha pedido lá na portaria pra entrar. Aham. Entramos no condomínio e ele não tava no portão. Então eu tô achando que ele não chegou antes que a gente, porque eu acho que ele ia estar ali no portão, né? É, porque ele não tá com cartão, nem... Nem cartão, nem o controle. Não sei. Vamos ver, ó. A gente vai ver lá em casa. E vai ver. Então a gente vai filmando todo o caminho aqui. Sim. Rapidinho, nós já vamos entrar em casa. Será que ele chegou? Vocês acham que ele chegou? Ah, eu acho que não. Por quê? Olha quem tá lá na frente. Olha lá. É o papai! Olha lá. Meu Deus, ele chegou antes da gente. Você tá vendo, Lala? Você consegue dar um zoom lá pra ver? Eu dou um zoom. Você viu que ele acabou de tava lá na nossa frente? Aham. Não acredito. Olha lá, gente. Não acredito. Tá parando ali agora. Eu não acredito. Você veio muito rápido. Não acredito. Olha o cabelo dele, tá todo estabelado. Meu Deus, olha o cabelo. Você veio muito rápido. Veio mesmo? Eu tinha que virar um GPS. Eu parava, olhava o GPS e andava. Parava, olhava e andava. É difícil de andar, não? Muito fácil. É? Então, no desafio de... A gente me falou como são, de mobilidade. A motinha ganhou. Isso que eu parei pra olhar o GPS várias vezes. Quem não sabe o caminho. E olha só, agora eu vou mostrar os detalhes dela. Ela tem um controle. Tem alarme. Ela tem alarme. Aí ela dá pra ligar na chave ou no controle. Aí tem três velocidades, né? E essa anda bastante, viu? Um, dois e três. Aí tem a setinha. Tem aqui na frente? Acerta ou só a frente? Tem, tem na frente aqui, ó. Ah, mas tem que ligar. Tem que virar a chave. Vira a chave. Aí, agora sim. Não pode tocar aqui. Tem bluetooth, toca a música. E tem o farol, ó. Tem aqui, ó, pra um porta-treco. E quando você abre aqui também, cabe... Ah, tem tipo um baúzinho atrás também. E tem uma cadeirinha muito fofa pro Gabrielzinho. É, dá pra pôr só um fadinha ou dá pra pôr cadeirinha. Como a gente... Eu acho que eu vou deixar a cadeirinha por enquanto. É, pro Gabrielzinho passear. Porque as meninas vão andar na motinha delas, não é isso? Sim. Inclusive, eu vou ligar a minha motinha. Mas agora, peraí, que você tem que testar aqui a mamãe andando. Bora. Tem que primeiro. Eu não tava nem conseguindo andar no catreco. Nossa, ele é grande, né? É, ele é bem maior que a da Lara, né? Não, acho. Que barulho é esse? Dá uma rodinha rodando só ali. Lá vai ela. E aí? Ela faz o barulho assim. É, depois tem que fazer o barulho. Tem que fazer o barulho. É, ela faz o barulho porque... Ela tem pedal. Tem um pedal, a gente tirou o pedal por enquanto. Mas depois a gente vai pôr de volta. Posso tentar andar? Mamãe, agora põe na três e testa pra você ver que é na três. Vai na três. Pera, deixa eu fazer a volta então. Nossa. Pera. É que eu ainda tenho que aprender a fazer curva, gente. Eu já saí da curva. Ela é tipo patinete, sabia? Meu Deus. Eu duvido que tem curva agora. Eu tô bem devagarzinho só pra trazer elas. Mas elas têm que colocar o capacete. Isso mesmo. Pra andar. Virou, virou. Quase um ônibus. É quase um ônibus. É um três. Vamos pegar a motinha da Laura pra levar a moto do lado. Vamos, as três. A da Helena também, ué. As três. Gente, o três é muito rápido. Tá ligado a seta. Olha lá, gente. As meninas com a motinha da Laura. Agora eu também tenho uma. Olha lá, gente. Essa que eu peguei. Essa é da Laurinha. Olha, é a mesma cor. É a mesma cor. A gente achou que era parecida, mas é a mesma cor. Olha lá. A minha talvez é um pouquinho mais branca. É. E a da Helena é rosa. Olha que linda. Eu falei, se tivesse rosa pra mim, eu acho que eu pegaria rosa. Qual dúvida? Mas eu amei. A minha é verdinha. Ela é linda. E agora todo mundo tá motorizada. Eu tô com a minha, calma aí. A minha aqui, ó. Ah, coitadinha. Vai no... Agora chegou a hora de treinar. É verdade. Essa aqui tava muito pequena pra mim mesmo, né? Essa daqui é muito maior, não é? É muito pouca a diferença, amor. Não sei dizer, sabia? É um... Ah, ela é maior sim na hora de pôr o pé. Aquela é mais baixa. É. Essa aqui ela é muito baixinha. Mas a sua tem muito mais motor. É, ela é mais potente, na verdade. Isso. Vai, agora nós vamos fazer um show de motinhos. Show de motinhos. Vai. Então vamos lá. Tem buzina? Cadê a sua buzina? Laurinha? 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 Buzina. Helena? Ó, é a de Helena. Nossa, cheia, 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 cheia. Pelo amor de Deus. Cheia, cheia. Vai, vai, Helena. Bora. Quem vai sair? Tchau, meninas. Bom passeio. Tchau. 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 Bora, Helena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. muito legal Júlio muito bom gente agora nós vamos guardar ali e vamos buscar o Gabriel porque ele vai andar aqui ó na cadeirinha e daí a gente vai levar ele lá para o parquinho então vamos guardar de onde sobe mas tudo cuidado se você vier devagarzinho olha aqui filho vem cá vem cá você vê olha a sua cadeirinha é a sua cadeirinha filho tá animado vamos por você pera aí e aí Gabrielzinho tá bom aí olha isso gente que fofo sério você vai levar até o carro a mamãe vai sentar aqui vai te dirigir é e ele tá bem presinho ali ó vamos pôr o capacetinho nele papai olha ali ó ali dentro da caixa é Gabriel ele tem uma cadeirinha só para ele na moto da mamãe ó faz beleza lá pessoal dá tchau para o papai tchau tá tudo certo aí descansa amor tira o pézinho bora que tá querendo chover gente então bora é a gangue da motinha gente dá tchau lá pro pessoal tchau vai passar de motinha agora meu bem agora eu quero ver todo dia ele querer passear de motinha e as meninas eu tô preparada aí meninas bora 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 tá na uma amor bora Laurinha boa galera eu tenho um muito legal e eu vou que a casa com laser olha vocês aí a casa do vizinho a casa do vizinho a casa do vizinho o Gabriel vai é fofoqueira 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 olha que legal gente ele tá super seguro ali ó tá legal Gabriel gostou da motinha da mamãe? é boa a motinha? gostou muito? sim vamos passear então bora meninas pode pôr no dois? pode filha só que controla a velocidade tá bom? muito rápido né? tá muito rápido tá muito rápido? é doze por hora lembrando que a gente tá dentro do condomínio viu gente? isso e aquele condomínio o condomínio tem duas e no condomínio é uma cidade máxima permitida é vinte por hora é a primeira vez que eu vou finar no barco de voos gente mas assim ó sério eu fiquei tão feliz olha como é que ele tá a gente vai na trilha vermelha? ele ficou super bem não ficou? tá adorando tá de boa ele não precisa segurar aí nada né ele fez muito bem na verdade ele tá segurando os carros dele que ele adora carregar né exatamente gente a gente vai na trilha vermelha ou não? não não pode ir na trilha vermelha vamos ver se a gente vai lá um pouquinho e aí meninas tranquilo aí? aham a Thalena vai igual uma boate aqui ó é porque a minha é estilosa é filha? é roda a minha é boa que ilumina super combina com o passar é super pro passar a minha ilumina assim ó ó paramos do cruzamento agora é certo vamos vamos crianças vamos lá tudo certo aí meninas? sim sim o Gabriel respondendo também é sim mas eu tenho ele de capacete azul olha lá olha que matriz ó tá de noite já mas ó olha o beat tênis rolando vamos de fora amor? de fora amor? é? fazer time de fora? olha o quebra-mola tá tudo bem filho tá tudo bem também aí? você tá gostando do passeio? Gabriel deixa a gente tá ligando mostra aí seus carrinhos que você tá levando passear ai que lindo e conta pro pessoal onde você tá indo? no pai no pai? aí ó as crianças jogando, brincando na quadra lá longe a gente mora meio longe do parque gente aí a motina essas bicicletas essas motinas chegamos pessoal? chegamos freia, freia isso muito bem muito bem oi gente vai parar a motina lá em cima e eu vou parar aqui mesmo como é que é Gabriel? o que que você falou? o que que você falou filho? oi gente cheguei vamos parar a motina nas bikes? vamos né? tá aonde? lá perto das bikes né? que bike? lá onde para o bicicleta lá onde? ah senhor ixi acelera filho será que vai? é que eu não dou o pé ah entendi esse é o jeito que ele tem que subir lá sair da cadeira tá aonde eu douce tem mais que ali eu posso pôr E aí eu posso pôr e aí eu posso pôr aona 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 E agora olha só onde eles vão guardar o sapato Ah, o carro não Põe o carro dentro do sapato É, mas o deandar assim ainda vai cair, hein? Não vai, tem uma trava aqui, ó Cadê o outro sapato? Caiu no chão? Não Ah, caiu no pé dele Ai, meu Deus Pronto Paramos aqui Meu Deus, você está animado, será? Meu Deus, gente Está rolando aula de funcional lá, ó E aqui é bem vivo, bem ativo, olha lá Pessoal fazendo ginástica ali O beat tênis tem gente, as quadras tem gente, as bicicletas, assim vai Aí por isso que a gente animou de comprar a motinha Porque daí a gente consegue andar melhor, assim Do que de carro, né? Porque senão toda hora, ah, esqueceu alguma coisa É, vai buscar de carro Ah, não sei o quê E daí a cadeirinha no fim, assim A gente nem tinha pensado Mas a cadeirinha fica perfeita pra gente vir Pra trazer a galera E já é um passeio, né? Ah, mas dá muito tarde, acho que não tem que ir mais não, filha Só lá já acabou Já são... 7h40 Quase na hora do banho, né? É, 10 minutos Bom, pessoal, então eu vou finalizar o vídeo agora Valeu ou não valeu a pena, Júlio? Valeu Valeu muito... Ah, deixa eu finalizar com eles lá Vai lá, vai lá, vai lá Gente, valeu mega pena já Pra mim já tá 100% aprovada a motinha Amei Ai, gente, ela é linda E é isso, pessoal Um super beijo Até o próximo vídeo Espera aí, vocês darem tchau, hein? 1, 2, 3 e já Tchau, papai, like, like, like Que linda de coração Ah, que lindas Olha lá Olha lá o Gabriel Cadê o Gabriel, papai? Gabriel Vem, vem, vem 1, 2, 3 e já Vem, Gabriel Vem, vai lá aqui embaixo, pode vir Vai Nossa senhora Ah, meu Deus Vem Já Já Pode vir Cuidado Gente, olha quanto tempo o Gabriel foi escorrer Tá vindo um poucozão, Elok, hein? Ah, é Meu Deus, eu trei Dá tchau, Gabriel Tchau Tchau Tchau